Repórter TV Padre Cícero Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, está abrindo neste momento, aqui na matriz de Nossa Senhora das Dores, a última Romaria de 2018, a Romaria de Finados. Os romeiros começam a chegar de todas as partes do Nordeste para participar de mais uma Romaria. A Romaria começou um pouco atrasada devido às eleições, mas vai até o dia 2 de novembro, dia de Finados. Muitos romeiros são esperados aqui na terra de Padre Cícero. Todos os anos é assim. A última Romaria é considerada como a maior Romaria do ano. E os romeiros são sendo recebidos neste momento por parte da Igreja Católica aqui na cidade de Juazeiro do Norte. O senhor é o romeiro de onde? Pernambuco. De qual cidade? De Manari. De Manari. Chegou hoje? Cheguei hoje. Hoje? Aliás, tranquila? Foi boa. Até até quando? Até o dia 2. Até o dia 2? Vem com quantos romeiros? Vemos com 17, no Havan. A senhora veio de onde? Caracajú. Lagoa dos Gatos. Onde é que fica? Alagoa. Alagoa. São José da Zatapera. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Vindo a Bahia. Vindo a Bahia. Na Bahia? Qual cidade? Santa Brígida. Ah, Santa Brígida na Bahia. Bem-vindo. A senhora veio de onde? De qual cidade? De Piaçabuçu. De onde é que fica? Em Alagoas. Alagoas. Alagoas também. Vem de Alagoas? Em Alagoas também. Chegou hoje? Não, cheguei ontem. Chegaram ontem, nem voltaram. A nossa propriedade. Vem de Alagoas. Vem de Alagoas. Vem de Alagoas. É isso. Vem de Alagoas. E a senhora veio de qual cidade? De Alagoas. Alagoas do Real do Colégio. A senhora veio de qual cidade? Amém. Iáguas Belas, Pernambuco. Quantas pessoas vieram com a senhora? Convosco. 45 mil e centavos. Olha aí. A gente está recebendo a bênção aqui do bispo. Sendo o bispo Dom Francisco de Campo Maior do Piauí. E ele está celebrando neste momento. Por Cristo, nosso Senhor, amém. O Senhor esteja o vosso e Ele está no meio de nós. Cidadão rei de onde? Aracaju. Aracaju. Cidadão rei de Aracaju. Aracaju. Tudo faz aqui. Tudo aqui é Aracaju. Se eu passar para o lado de cá. Enquanto aqui. De onde? Romero de onde? De Bimirim. Pernambuco. Pernambuco. De Bimirim da Reina. Não, de Ciringir, Sergipe. Sergipana. Sergipana. Eu não gosto de ver. E a área do Sergipano. É Bahia Marquia. A gente encontrou Romero de várias partes. Então daqui agora eles vão para Vila Tabuleiro, onde vão conhecer a parte da história de Juazeiro, onde começou. Vamos lá também comigo, olhar esse local que é realmente uma réplica daqui e como Juazeiro começou. A Vila Tabuleiro Grande retrata um pouco da história de Juazeiro do Norte, quando aqui começou há mais de 100 anos. Era uma vilazinha. Era uma vila pequena, era três pés de Juá, uma fazenda praticamente. E daí começou a história de Juazeiro. E a igreja resolveu reproduzir um pouco do que é a Vila Tabuleiro Grande para contar a história da cidade e como começou. Então aqui o Romero vem, vai, tira fotografia, retrata um pouco da capelinha, a capelinha que existia na época de Juazeiro do Norte, no Tabuleiro Grande, antes de se chamar Juazeiro. Juazeiro, a cidade é vivida aos pés de Juazeiro, que é uma árvore nordestina, muito frondona. E a gente observa aqui as homenagens aos estados. Podemos ver aqui, começamos ali pelo Maranhão, vemos aqui o estado de Sergipe, aqui vem meio o estado do Rio Grande do Norte, lá onde eu nasci, o Rio Grande do Norte, ali vem o estado do Pernambuco, mais um pouquinho aqui o estado do Piauí, aí vem a nossa querida Paraíba, vizinha a Paraíba aqui, ali o estado de Alagoas, mais na frente a Bahia e por último estimular o estado do Ceará. Encontrei um baiano aqui, tá vendo? Lá de Paulo Afonso da Bahia. É um ponto de homenagem ao seu estado. Com certeza. A senhora também de Paulo Afonso? Os baianos aqui de Paulo Afonso, que vão aqui, devem fazer. 30 viagens que eu venho a Juazeiro do Norte, é, com muito prazer, porque eu tenho o maior prazer de estar em Juazeiro do Norte, para homenagear o meu compadre, Padre Murilo, que é a padrinha do meu filho, eu tenho muita saudade dele, Padre Murilo. Por isso que eu estou aqui em Juazeiro, visitando Padre Cícero. Qual cidade? Jucatí. Jucatí, onde é que fica? Perto de Garanhuns. Perto de Garanhuns. Perto de Garanhuns, aquele clima maravilhoso, olha, tá bem? Tudo de Jucatí. É, tudo de Jucatí. Jucatí, tá bom, sejam bem-vindos, já foram lá na barraca do Pernambuco, já estiveram lá? Muito bem, os pernambucanos aí. Olha, é bacana, viu, é muito interessante. A ideia foi boa. Olha, pernambucano vem, pousa na sua barraca. E qual cidade do Pernambuco? São Ventuna. São Ventuna, a terra de... É o Seu Valença. É o Seu Valença, exatamente. Terra da Galinha. Terra da Galinha. Formosa da Corrida de Galinha. Perfeitamente. Nota do São Ventuna. Nota do São Ventuna. Nota do São Ventuna. Chegaram hoje? Chegamos ontem. Quantas pessoas vieram aí? Veio uma caravana de 10 pessoas. Tá bom, tá sempre vindo a Juazeiro? Sempre, todos os anos. Todos os anos. Todos os anos, com a graça de Deus. Sejam bem-vindos aqui a Juazeiro, olha. Aqui são de Sergipanos. Sergipano? É isso aí. Qual cidade? Cumbi. Cumbi. Onde é que fica? Sergip, próximo à Nação da Glória. Sergipano aqui. Todo mundo tirando aqui a foto. Guardando o Sergip aí. É importante isso. Foi bem, bem, bem bolada a ideia de fazer um localzinho pra cada um. Como é, Sergip? Cheguei, peraí. Como é, meu irmão? Foi a forma de nos acolher. Nós, agora que estamos sendo Sergipano, aqui na terra do Padre Cícero, Romão Batista. Eu, como Sergipano, tenho que dizer que essas cinco estrelas representam os cinco rios brasileiros de Sergipe. O rio Vazabarris, Tocantins... Ó, e os outros eu esqueci. Cinco rios. Cinco rios de Sergipe. Cinco rios de Sergipe. É só lembrar de um. Os baianos todinho aqui. Todos baianos que estão aqui em frente à sua cidade, representando o seu estado, aliás. Aqui, representando o seu estado. Isso é importante. É bonito também. Vocês aqui são pessoas de Alagoas? Aqui são os alagoanos, né? Alagoanos? Pernambucanos. Pernambucanos estão na barraca dos alagoanos. Como é? Nós estávamos cansados. Ah, tá certo. Maraibana? É? É difícil. Nós somos de Recife. É de Recife, pernambucano. Então, estou na barraca errada. Mas tudo bem. Está só sentado aqui. Aqui tudo é pernambucano. Tudo é pernambucano. São os pernambucanos. São os pernambucanos. Com a cidade? Tupanatinga. 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 Tudo pernambucano. Vai na foto. Nesse momento aqui, levando essa lembrança para a sua cidade, o pessoal do estado de Pernambuco. TV Padre Cícero, na Romaria de Finados, em 2018. Repórter TV Padre Cícero.